Paulo, hoje é sabadão, aquele futebol gostoso, Catumbo da Quarta, você trazendo lá de Santa Catarina, essa turma viajando quilômetros para fazer esse futebol bacana, essa resenha, né? É bacana, esse grupo da Quarta aqui, praticamente eu fui um dos primeiros, um dos fundadores, então a gente levou um... Fui morar para Santa Catarina, agora estamos fazendo um jogo, um ano, dois por ano, um lá, um aqui, mas é bacana essa amizade, a gente já está com uma idade e tal, mas vale a pena ainda. O que vale também mais a pena, o que chama atenção, é a confraternização, mas o resultado não importa, mas é confraternizar, aí tem história, resenha, né Paulo? Lógico, esse é o mais importante, rever amigos aí de 30 anos aí e trazer um pessoal bacana aqui para a confraternizada. Uma mensagem de agradecimento para a turma da Quarta. Sempre eu agradeço eles que foram sempre amigos meus aqui de Guarapá, pessoas ótimas aí. Claudio, hoje recebendo os amigos de Santa Catarina, fazendo aquele futebol bacana, aquele futebol legal, né? É, sem dúvida, né? A confraternização, que é o que vale, né? A gente foi para Santa Catarina, foram os bens recebidos lá e no mínimo a gente tem que devolver aqui, né? E a política nossa aqui é não ganhar do adversário, senão eles não vêm mais, né? Então o jogo foi para ele, acho que foi bom, né? Tomamos uns gols aí de falha individuais nossos, mas foi um bom jogo, um bom evento e a confraternização é o que vale. O futebol é isso, né, Claudio? A gente é a amizade que a gente constrói durante o futebol, os eventos e o que chama a atenção da turma de vocês é esses encontros que o resultado não importa, mas o que importa é a confraternização dos amigos. Sem dúvida, né, Alencar? Porque depois de uma certa idade, digamos assim, você parou com aquela fase de disputa, de campeonato e o que vale realmente é essa confraternização, esse jogo entre amigos e depois a resenha após o jogo aí.